Rapaziada, desculpa, tá muito calor, velho. Tá foda hoje, hein? E só eu trabalho aqui? Cê vê, né, cara? Bom, rapaziada, começando mais um vídeo toque aqui no canal. Eu sou o Duby. Salve, rapaziada, eu sou o Barba. E aqui do nosso lado está um carro chamado Volkswagen Jetta TSI Stage 2, 260, 170 cavalos, 42 quilos de torque. Tá com pneus Falcon preparado todo pela Torque One. Inclusive, muito obrigado, Torque One. Tá com o Gaspera Torque One, remap de motor Torque One, remap de câmbio Torque One. Se você quiser, seguidor, tem desconto. Tem o link na descrição. E vamos lá. Como vocês não dá pra ver, que eu disfarço muito bem, eu sou cadeirante. É, certo? É, é que eu disfarço. Ah, tá. Nossa, eu nunca... Não dá pra ver, rapaziada, que eu sou cadeirante? Eu nunca percebi. Tudo errado nessas perguntas. Enfim, esse ser amado, que faz parte do canal, que faz os vídeos, ele é o meu enfermeiro. Oficialmente, ele é meu enfermeiro. E aí, ele sempre fala que ele pilota bem. Só que o cara é horrível pilotando. Então, eu desafiei ele, valendo um mico. Ah, não. Essa, essa, é sério, sério. Eu não sabia dessa. Valendo... Ah, que foda-se. Eu já fiz na câmera, porque eu não tenho como você negar. Minha massa! Tá bom. Valendo um mico. A gente, como a gente vai correr pra ser justo? Ele não tem carro. Então, eu vou emprestar o Jetta pra ele. E a gente vai ver quem pega a melhor passagem. Quem vai ganhar. Tem reação. Você pode correr com pneu mais cheio, pneu mais vazio. Você pode correr... No Gasperol da Torque One, você consegue escolher se você quer correr no modo mais rápido, no mais econômico, pra não sair patinando. Tá. Você pode andar no manual, no automático. Tem várias variantes pra você poder escolher. Certo. Como você vai correr com o Jetta e tomar a briga de mim. E no final do vídeo, tem que pagar o mesmo. E é isso, rapaziada. Segura um trap bolado do Jetta. Vamos pra introdução primeiro, depois vocês vão conhecer o carro. Bora lá. E no final do vídeo. Rapaziada, o vídeo acabou saindo todo errado. De repente gravar três, vai sair só um. Mas com todos os conteúdos legais. Então, vocês vão assistir agora um desafio que me fizeram da Paraty. Vocês vão assistir as eliminatórias, que é todos os carros daqui correr. Não importa a tração, potência, nada. De igual pra igual. Depois, aquele desafio que eu falei no início. Eu e esse mendigo. Vocês vão ver o que aconteceu. E por último, eu vou desafiar esse maluco gigante. Eu vou desafiar ele pra correr contra o Jetta. Só pra gente comparar quanto o carro dele é melhor. Mas, não veio, né? Bora lá, rapaziada. Só pra vocês entenderem. Vamos que vá ou não? Se é homem, fala na câmera. Vem, Dubby. Vem, eu quero você. Eu quero você. Ai, gente. Rapaziada. Não, vem cá, vem cá, viado. Vem cá. Conta um pouco do seu carro. Porque a gente sabe que o meu é manco. Bom, basicão. 1.8 original, tuxo hidráulico, turbina HX35, 1,2 kg de pressão. Nada além disso. Já passou no rolo? Não. Acredito uns 200 cavalos, tá bom. Bom demais. Meu carro tem câmbio melhor, tem mais potência. Só que eu não consigo dar launch. O cara sabe pilotar melhor do que eu. A briga vai ser muito justa. Carro é perto. Tempo seu, tempo meu, praticamente igual. Vamos ver quem é bom de pista. Se for nesse quesito, eu já perdi. O cara me desafiou pro racha. E eu vou desafiar aquela Porsche ainda. Então eu vou contra a Paraty, vamos treinar. Depois eu vou contra a Porsche. Vamos ver os outros carros também, vai ter bastante vídeo. Então já deixa aquele like e segura o trefe. Boa. 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 Música E aí meu, o que que deu? Pô Debbie, me decepcionou hein velho Caramba velho, benga benga Sabe o que é? O carro tem adesivado, ele não Aí o peso do adesivo Certo Uhum O carro tem adesivo Vai ver É o trabalho da porra velho Uhum Uhum Música 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 O dub foi engolido, velho. Agora a porra ficou séria. Nossa, e foi por pouco essa, galera. Eita, agora é o chabertão, tração traseira aí, mantendo o drift aí, vai fazer bonito. Chegou no telinho aí, ó. Olha o que está com nada. O que vai acontecer agora, vai rolar o sorteio aí pra saber quem vai pra final. Quem pegar a última bolinha, vai pra final. Quem pegar as duas, vai um contra o outro. Quem pegar a bolinha igual vai junto, o outro já está na final. Tem quatro bolinhas. Beleza. Aí, ó, já fica no saco e pega as bolas do padeiro. Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi? Aí, ó, aí, ó. Ele está enchendo a mão. Ficou duas, hein? 24. Hum! Será que tem outro 24 aí? Vamos ver? 22. Não, tem que pegar. Tem que pegar, vai saber qual é. Você vai pegar agora. Vamos ver. Você e quem? Eu e Bim. Aê, porra. Vai pra final, ó, já. A Porsche vai pra final, a Audi, aí vai mais um mano aqui da outra Audi aqui. E o bagulho vai ser louco. Vamos sair sem nós de control. Oferecimento Coca-Cola. Coca, paga nóis. Essa é a semifinal, hein, galera. Vamos. Engoliu a Audi, engoliu a Audi. Eu apostei na Audi. Sabia que ele ia ganhar. Olha lá o bichão, ó. Ela está se preparando, tomando arzinho. Vencedor. Perdeu! Vai, faz parte. Perdeu! Benga, benga. Ah, agora fudeu. Chave na chave agora, hein? Oi, apostou chave na chave. Topa? Chave na chave? Bora. Aí, ó. Ele aceitou. Bora que esse aqui está no habitat natural dele aqui. Rui. Mar tingui. Rui. Música Não acredito Viu ai que eu vou queimar Essas boas bobas Queimou 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 Dá um prêmio pra ele Não prêmio de primeiro, prêmio de segundo Dá um protetor solar Tem um prêmio protetor solar ai Queimou Vamos pegar o prêmio Olha o troféu do Japa Já ruem o troféu pro Japa Esse aqui é o troféu do Japa O trofézinho do Japa é esse aqui É 19,80 na dona da droga rádio Vamos lá Troféu do Japa aqui Vamos esperar ele voltar agora Agora funcionou né Ele não sabe o que queimou Aêêêêêêêê É um troféu dele Eu não acredito É um troféu dele Eu não acredito A Porsche ainda esta vindo O trânsito de São Paulo é uma merda Saiu lá de São Paulo É um pedágio que tem ali na esquina, a gente tem que esperar chegar Vamos entregar o prêmio do japonês, olha lá Olha o tanquinho dele, super musculoso Parabéns Deixa que eu dou, deixa que eu dou Não, chega aqui, você vai pegar seu troféu primeiro Não, eu vou dar pro prato Não, eu tava esquematizado Não vale quem, desculpe que eu vou ganhar Aqui a entrega de troféu Posso ir embora com esse aqui então? Ó, você vai entregar Tá trocado ou não tá, Yuri? Ah, mas foi uma... Venci tecnicamente Eu quero que você entregue o troféu de segundo colocado pro japonês Parabéns Eu que tô precisando dessa porra aqui É melhor trocar que isso aqui vale mais Dá um queimadinho Prêmio queimado aí, olha Parabéns aí E aí, olha Valeu Parabéns aí, olha o troféu Padeiro, 40 anos Vocês viram que a Porsche ganhou E desde o início eu falei que eu ia desafiar a Porsche Irmão, eu vou lá naquele maluco gigante E vou falar pra ele que eu, tetraplástico, vou correr contra o jet Eu sou muito idiota, tipo Qual é a chance de eu ganhar de uma Porsche? Pior que não Irmão, não dá, caralho O bagulho é 900 milhões de cavalos O maluco pilota bem Ganhou a eliminatória, mano Ganhou da RS3, mano Ai, fudeu Mas palavra é palavra No início do vídeo eu falei que ia desafiar ele Rapaziada A gente tá aqui no padeiro Vem de 40 anos Padeirão, de verdade Mano, obrigado pela força que você me dá Mas rapaziada O que que tá acontecendo? Até quem souber Me ajuda Quando eu saio de primeira Eu engato a segunda O carro ele tá morrendo E aí na terceira marcha ele engata normal Mas da primeira pra segunda ele não tá engatando Inclusive tem até aqui ó É MMM, eu sei Eu perdi O cara ia ganhar de mim Mas olha aqui o tempo ó 100 metros É 201 metros 9929 Certo? Meu carro entrou na categoria dos 10 Na outra Subiu 9984 E a minha reação foi péssima Agora pega essa daqui, Gu Olha isso rapaziada 10197 É muita coisa de diferença O tempo ainda não foi tão alto comparado Que minha reação foi um pouco melhor 0.2 segundos Minha reação tá ruim O carro não sei o que tá acontecendo Eu falando aqui com o pessoal Porque eu não entendo de mecânica igual eles Claro que provavelmente o câmbio já esquentou Na hora de engatar a segunda Ele não tá conseguindo acoplar rápido Por isso que ele tá dando esse delay Se eu tivesse normal Contra a Paraty Teria dado uma corrida mais bonita Provavelmente ele ia ganhar Mas ia ser uma corrida mais bonita Contra a Mercedes Eu já estava com esse problema Que teve lá no início Acabou dando ruim Mas a Mercedes a gente usou como parâmetro Então vamos contar, Gu Meu melhor tempo Certo? Das três passagens 10.308 Top Certo? Certo Agora como a gente avisou no início Você vai correr e depois eu vou correr com a Porsche Já tomei duas bengas Deixa eu bengar você Porque aí eu fico feliz Bom, então vai lá Faça suas passagens Você é um cara muito ruim pilotando Então tô tranquilo Melhor com o ar condicionado Melhor com o ar condicionado Pra você não passar mal de calor Beleza, pode deixar Vou fazer 9.8 9.8 Alguma coisa assim Então é mais fácil eu voltar a andar do que você fazer 9.8 Vou nessa, bora E aí É pica É pica É pica É pica É rola Opa! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! Nuno! É! Opa! As crianças! É! Não vai! Ó o Covid! Aqui é o tetraplástico, vamos iniciar a vergonha que o Barba vai passar! Óbvio que não! Vai lá! Só vai! Tranquilidade, a parada que é o seguinte, hein! É minha vez de fazer a arrancada! Vou sair com o pneu 13 libras! Vou no super esportivo! Modo soviético, como vocês rachadores chamam! Aí nós já tivemos assim, tipo, uns 140 por hora, tá ligado? Tomando o R! De rapidão! Bom, meu tempo eu espero fazer 7.0! Chegar pelo menos acima da caixa dos 50, tá certo? Bom, é isso aí! Vou passar pro dub ali, porque eu vou alinhar! Vou correr sozinho! E eu não vou pagar esse micão! Então passe por mim aí! E bora pro vídeo! Vamos ver! Só que rapaziada, desculpa mano! De verdade! Sou cadeirante mesmo! Não é mentira não! Eu não vou conseguir gravar com fome! E nem dar zoom! Tentar! Você quer dizer, né? Tentar! 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 Reação ridícula! Ele continua a abração! Tentar! Aê porra! 10.1 de pista Eu sou foda 119 por hora Acelerei tudão, tudão, tudão Mano, pisei no talo, velho Passou de 50, cuzão Passou de 56 mil só Eu sou foda pra caralho Acelerei, eu passei 80 Eu tô me sentindo o Cono Brian, tá ligado? O Gorno Brian, nossa O Brian O'Connor Mano, a sensação de você dar tudão, velho A pista, o bagulho é muito insano, velho É muito louco, velho É isso aí, galera, bora ver meu tempo Olha lá o horrível O que fodeu ele foi a reação O tempo foi parecido com o meu Deu aquela mancada da primeira marcha? Por enquanto a gente tá quase empatado Só que não É A linha 10.04, a passou a 120, foi melhor Um prisma, caralho Olha lá, rapaziada Audi A3, Sportback É a versão É a versão 200? Aí, ó Chave na chave, apostei com ele Tomaram cu, o carro é meu O Barba fez 10.23, o outro 9.234 Barba 120 Barba 120 A Audi é 129 É, rapaziada Barba perdeu meu carro Mas eu vou pedir pro caralho Pelo menos até Eu correr contra a Porsche Barba Se você tá manobrando o carro Sai pra mim Você é o pior amigo do mundo Tomei benga Tomei benga Mas acontece Boa galera Como vocês viram Não é que eu perdi É que eu não ganhei Tá ligado? É, acontece Acontece, né? É, acontece uma vez ou outra Todas as vezes Mas acontece Bom, eu de trás pra frente Eu venci Mas como certo é certo Eu acabei perdendo Então, tô aqui a chave Parabéns Você perdeu o meu carro Cara, boa sorte Valeu, cara Felicidade Ah, é o sorteio do Jetta Foda-se O que precisar O que precisar Tamo junto Pô, cara Esse carro é meu Você sabe Ele perdeu o meu carro Ele perdeu o seu carro Aposta, aposta E o carro tá sendo sorteado É verdade Larga a mão de ser trouxa Vai me levar a pé até São Paulo Tem que colocar o pé junto Pegou um bronze No stage, hein Nossa Tchau, tchau Tchau, tchau Filma ele voltando Ele ganhou Quem ganhou? O Dub O Dub O Dub ganhou? É, o... Queimou a Panameira lá Ganhou Qual é o nome do carro? Panameira, não é? Sei lá Uma aposta de graça lá Paneira, paneira, paneira Essa porra aí Entra! 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 Benguebenga! Benguebenga, Dub Porra! Porra, você ganhou, velho Benguebenga Benguebenga Então, tá bom Eu tinha chance? Não O carro dele vale dez vezes o meu? Sim O carro dele tem quatro tração? Sim O cara pela também? Sim Ganhei Ganhou Benguebenga Queimando, foda-se Mas ganhou Só roubando mesmo pra ganhar Só sim Mas Benguebenga Aí, ó A porta aí Ô, chefe O que aconteceu? Porra, queimei Queimou, velho? Queimei Tem um bronzeador ali, velho Você passa assim pra... Também, queimei a pele também Queimou a pele também, caralho, velho Ele tá todo feliz Falando que Benguebenga Queimou a pele Obrigado.